Ontem eu estive no Calçadão e olha, eu fiquei abismado com a cena. Olha a situação que está ali o Calçadão de Londrina, bem próximo àquele shopping ali existente. Olha no finalzinho do Calçadão. Olha que situação, cara. Você imagina uma pessoa, um deficiente passando por aí, por essa calçada, literalmente. Olha que buraqueira que está, cara. Você está vendo ali, ó. É Calçadão, centrão da cidade de Londrina, cara. Daquela rua ali, não me recordo o nome agora, daquele comecinho. Começo do Calçadão ali, a Minas Gerais é a próxima rua ali que eu não me recordo agora. É Rio de Janeiro, né, Fabinho? Descendo ali é Rio de Janeiro, né? Então é bem ali no comecinho. Rapaz, que situação caótica, cara. Que situação. Você viu na frente do estabelecimento, cara? Inclusive do nosso parceiro aqui do Descontão, na frente ali, pedra caindo. Olha, tem gente de idoso que tropeça ali, cai e se arrebenta no chão e nenhuma providência é tomada. E iluminação lá é zero, cara. Parece que aquele trechozinho, aquele quarteirãozinho ali, foi abandonado literalmente pelas autoridades políticas de Londrina. Vai arrumá-lo só lá pra frente, porque lá pra frente é um pouquinho mais rico? Ali é onde ficam os pobres, aí não merecem arrumar? Dizem que, ó, idoso, cadeirante, sofrem ao passar ali nesse trecho do Calçadão. Ah, está faltando, entendeu? Ah, diz que o segundo secretário diz que não vai arrumar enquanto não terminar a reforma do Cinteatro Ouro Verde, hein? Vamos esperar mais uns 750 anos, então, para resolver. Porque, ó, está indo de jegue essa construção, a reconstrução do Cinteatro Ouro Verde, hein? Vai demorar mais um tempinho ainda, vai ficar bonito, espetacular. Enquanto isso, ó, vocês aí do Calçadão, aí, vocês vão ter que esperar mais um bocadinho, tá? Só mais um pouquinho. E o segundo secretário de obras do município diz que não vai resolver, enquanto não terminar a reconstrução do Cinteatro Ouro Verde. Sensacional. Bela notícia, pessoal, né? Deve ser um teto, tá contente pra caramba, hein? Os comerciantes, as pessoas que passam por ali. E aí E aí E aí